Os líderes dos maiores partidos presentes que asseguraram a ele que o score será de 60 votos para cima com relação à aprovação da PEC 55, que é o imperativo do país. Não é uma matéria do governo, o governo até se desgasta em propô-la. Agora, quem precisa dos termos da PEC 55 é a retomada da economia do país, é a geração de empregos. O Senado vai votar pelo país, vai votar muito mais do que pelo governo, vai votar pelo país. A oposição não quer votar porque votar significa colocar freio do desequilíbrio orçamentário, que é tudo o que eles querem. Eles querem continuar a gastança e querem que o país continue afundando, como vinha afundando no governo do PT. Eles apostam no tumulto, apostam na dificultação dos interesses do país. Só que eles não têm número. Eles não acordaram ainda para o que as urnas da eleição municipal disseram do PT. Mas eles insistem em provocar ruído. Ruído que foi destruído pelo resultado das urnas da eleição municipal. Eles não acordaram para isso ainda. Obrigado. Obrigado.